28 dias do início da Copa, a Força do Mundo apresenta o Sistema de Segurança em Porto Alegre. Operações serão integradas entre Marinha, Exército e Aeronáutica. Ato contra a Copa do Mundo pede mais investimentos em áreas básicas para a população. Produtores de leite planejam aumentar a produção e iniciar a exportação. Boa tarde. As Forças Armadas estão concluindo o planejamento para atuar como força de contingência durante a Copa do Mundo. Elas estarão à disposição para agir conforme o pedido do governo federal. Ao todo, cerca de 57 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram mobilizados para atuar pela defesa na cidade-sede da Copa do Mundo. Só em Porto Alegre serão 3.600 homens, sendo que 2.900 são do Exército e trabalharão em terra. O treinamento deles é real. Eles atuam desde a Copa das Confederações e isso traz muita experiência para todas as polícias militares. Agora, nesse primeiro setembro de 2014, para os treinamentos, o treinamento individual do homem. E esse preparo do homem é fundamental. Prepararam mentalmente, fisicamente e com os conceitos de atuação que nós vamos empregar. E agora vamos fazer a parte de treinamento das frações, das unidades, enfim, que vão atuar. As Forças Armadas estarão de prontidão para agir em situação de crise, coordenadas com os órgãos de segurança pública e a defesa civil. Em caso de necessidade, o governador do Estado solicita e a presidência de segurança pública autoriza a ação de segurança das tropas para assegurar a ordem pública e o funcionamento dos serviços essenciais. Nós nos preparamos para uma eventualidade. Não queremos atuar. E até achamos que a Brigada Militar, pela qualificação dos professores e da tropa, nós, em princípio, não deveríamos ser empregados. Jornalistas estrangeiros visitam Porto Alegre e municípios da Serra Gaúcha a convite da Secretaria do Turismo do Estado. O objetivo é promover o Rio Grande do Sul como destino de viagem e de viagens sociais. Os profissionais são da Argentina e da Holanda, países cujas seleções vão disputar jogos na capital durante a Copa do Mundo. Aníbal trabalha no jornal La Nacional, um dos maiores periódicos da Argentina. A Copa deve trazer milhares de jogadores argentinos ao Rio Grande do Sul, e não só para ver a sua seleção jogar. Mariana, que acompanha os jornalistas, tem poucos dias para mostrar a eles pontos turísticos, como esse, o Museu Ibere Camargo, uma obra de arte gigante. De frente para Guaíba e perto do estádio Beira Rio. Esses jornalistas escolhidos, eles são os jornalistas que vão passar informações além de mídias específicas de turismo, mas para o público final também. Então, esse jornalista, no caso, em especial, ele é um correspondente que vai estar trabalhando em vários pontos da mídia internacional na Holanda. Então, vai para além do turismo, ele vai para a informação política, ele vai para a informação do evento Copa do Mundo em específico, de modo que a população holandesa possa ter a nossa melhor informação sobre tudo. Vamos dar uma conversada com ele ali bem rapidinho. Oi, Ernst. O que você acha disso? A vista. Gorgeous. O holandês diz que o Guaíba parece um grande portal de entrada de Porto Alegre. A baixa adesão marcou a quinta-feira de mobilizações e protestos pelo país. O ato nacional era contra a Copa do Mundo e a favor de investimentos em áreas como moradia, saúde e educação. Em Porto Alegre, o protesto começou no final da tarde. Cerca de 100 pessoas se reuniram em frente à prefeitura. Bloco de luta pelo transporte público e Comitê Popular da Copa de Porto Alegre foram os organizadores da mobilização, que teve ainda apoio de sindicatos e movimentos sociais. Entre os motivos do ato, discordância com os investimentos na Copa do Mundo e falta de mais recursos para a saúde e educação. A população necessita de saúde, educação, que estão muito precárias hoje no nosso país. Na educação, a gente tem um investimento de menos de 4% do PIB. Na saúde, menos de 3%. Então, não são esses os gastos que a população precisa. Após uma organização na Borges de Medeiros, o grupo seguiu em direção ao Largo Zumbi dos Palmares. O funcionário desta loja fechou a vitrine com pressa, mas não teve nenhum incidente. Em seguida, a polícia de choque da Brigada Militar abriu caminho para as pessoas passarem em frente a uma agência bancária. Moradores transferidos da Vila Dique por causa de obras no aeroporto Salgado Filho, atingidos pelo alargamento da Avenida Tronco e também moradores de bairros no Morro Santa Tereza participaram da mobilização. São 7 mil famílias que estão saindo da Tronco, não se sabe para onde ainda. A gente não é contra a Copa, não é contra nenhuma das atividades, nenhuma das obras que estão sendo feitas, mas que pelo menos os nossos direitos sejam respeitados. São 4 vilas lá em cima na comunidade, então por isso que a gente está indo para a rua para reivindicar esses nossos direitos. E a gente vai continuar, não vai ser somente hoje. Depois da caminhada e mais um ato público aqui no Largo Zumbi dos Palmares, o grupo se dispersou. A Prefeitura de Porto Alegre disse em nota que está transferindo moradores para novos loteamentos e oferecendo bônus moradia para quem ainda não tem local fixo. Parte dos moradores da Vila Dique já foi transferida para o loteamento no bairro Rubem Berta. A Prefeitura aguarda o final de obras para realocar mais moradores. A edição deste ano do Enem já recebeu mais de 2 milhões de inscritos. O balanço divulgado pelo Inep inclui o total de inscrições até o meio-dia desta quinta-feira. As inscrições se encerram no próximo dia 23 de maio pela internet. O exame será realizado nos dias 8 e 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é R$ 35,00 e deve ser paga até o dia 28 de maio. Veja a seguir. O Governo do Estado realiza a interiorização do litoral norte. O Governo do Estado realiza a interiorização do litoral norte. O Governo do Estado realiza a interiorização do litoral norte. O Governo do Estado realiza a interiorização do litoral norte. O Governo do Estado realiza a interiorização do litoral norte.